e aí minha gente beleza com vocês aqui eu falei vulcão no são beleza hoje aqui eu tô com uma mesa de som aqui da watson mxs 6s é uma mesa de seis canais ok é estéreo né ela é estéreo é left right esquerdo direito aqui os dois que novos aqui quem que indica que ela é um estéreo certo ela está com um defeito que não tá ligando eu vou olhar aqui agora o que foi que a bicha veio que ela é uma mesa muito boa e isso aqui que tá errado que não não é não é passar aqui é para tá aqui o preto é aqui o azul é aqui mas quem manda o cliente eu vou olhar aqui o que é e já que eu voltei com o vídeo ok aqui está a mesa de som aberto né é todo cliente quando chega alguma coisa assim que não liga geralmente ele fala que é o fusível né aqui está o fusível vamos conferir se é aparentemente não está queimado mas vamos ver com o multímetro né aqui está o teste está na escala já e eu vou ver aqui agora é vamos usar só uma monte não deu pra mim é testar sem soltar o celular né mas é está bom deixa eu ver se eu consigo aqui porque aqui tem que ter uma quase isso pronto então não é o fusível ok então aqui provavelmente aqui vai ser essa pecinha bem aqui certo ou ela ou a memória que faz aí a alimentação da fonte ok eu creio que eu vou botar outro vídeo aí é depois falando qual foi o resultado certo mas geralmente raramente acontece de ser o fusível você está não sei quando é a queda de energia é muito forte aqui caso contrário não é isso ok aí 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 Obrigado.